Seja louvado Meus queridos irmãos, nós estamos, lemos agora, né, estamos mergulhando a partir de agora no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas que fala e aprofunda ainda mais a misericórdia de Deus Deus que se alegra por um só pecador que se converte, né É muito bonito esse Evangelho, quem dera se nós mergulhássemos ainda mais para ver como é a atitude de Deus para conosco No fundo essas parábolas do capítulo 15, nós vamos ver nos dias seguintes, né No fundo essas parábolas revelam a ação de Deus para com o homem Ele que se alegra e contando nessa parábola por um só pecador que se converte Do que por 99 justos que não precisam de conversão E aí você pode de fato olhar para você e ver a necessidade de encontrar-se ainda mais com a misericórdia de Deus Porque quando o pecador se deixa alcançar pela misericórdia de Deus, ele passa a ter vida O pecado sempre causa morte O pecado sempre causa torpor na vida das pessoas, causa um cansaço Mas quando nós somos perdoados, quando nós acolhemos a misericórdia de Deus, nos voltamos para o Senhor Nós somos reencontrados pelo próprio Deus, a misericórdia de Deus nos alcança Passamos a ter uma vida livre, cheia de sentido É justamente o testemunho que nós ouvimos na primeira leitura Paulo dando testemunho de que ele era perseguidor De que ele era fariseu Filho de fariseu E aí segue toda a história de Saulo Que agora, claro, depois da experiência com a misericórdia, ele passou a ser chamado Paulo E é interessante porque no final da leitura ele diz Mas essas coisas que eram vantagens para mim E o que era vantagem para Paulo? O que eram as vantagens dele? Fui circuncidado no oitavo dia Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamin Hebreu, filho de Hebreus Em relação a lei fariseu Pelo zelo perseguidor da igreja Quanto a justiça que vem da lei, sempre irrepreensível Era uma pessoa legalista assim Vivia sob a lei Os fariseus viviam sob uma lei que escravizava E aí Paulo tem, antes, Saulo tem essa experiência Com a misericórdia de Deus E ele finaliza nessa leitura de hoje dizendo Mas essas coisas que para mim eram vantagens Considero-as como perda por causa de Cristo Nada disso mais serve Na verdade, considero tudo como perda Diante da vantagem suprema que consiste em conhecer A Cristo Jesus, meu Salvador, meu Senhor Agora veja Quando Paulo diz conhecer Significa experimentar Quando de fato nós conhecemos Nós experimentamos de Deus Como Ele nós podemos Eu considero tudo como perda Porque o que vale para mim É de fato o próprio Deus agindo A misericórdia sendo derramada na minha vida E quem dera se todos os homens Abrissem o coração para receber a misericórdia De nada vai valer viver a lei pela lei Nós não somos chamados a viver a lei pela lei O próprio Jesus vai nos ensinar Que Ele não veio abolir a lei Mas aperfeiçoá-la E como é que Jesus veio aperfeiçoar a lei? Colocando o amor Colocando a misericórdia Os judeus tem mais de 600 regras para ser vividas E às vezes não vivem nenhuma E aí Jesus chama a atenção para a misericórdia Eu preciso me deixar alcançar por essa misericórdia E vale mais um pecador que se converta Do que 99 justos que não precisa de conversão Há mais alegria no céu E quem dera Se todos nós aqui tivéssemos essa experiência De sermos pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus Reconhecendo a nossa fraqueza A nossa debilidade É verdade Nós somos fracos Não tem para onde correr Nós somos debilitados Por causa do pecado Porém mais do que o pecado Existe a graça Que age em nós Que transforma o coração duro Que traz para perto Aquele que estava distante E aquele que está distante Então é belo ver no evangelho A ação da misericórdia de Deus É belo ver Jesus que misericordia as pessoas Jesus que olha para a pecadora Aquela que ninguém dava nada por ela Ia ser até apedrejada Mas Jesus olha Perdoa os pecados É belo ver Jesus Que convida Zaqueu a uma conversão Eu quero estar na sua casa Desce depressa dessa árvore Zaqueu desce depressa da árvore Pedro que nega Jesus E se arrepende profundamente Amargamente Porque negou Jesus E recebe a misericórdia Do próprio Senhor Se nós pegarmos Todos o evangelho Todos os evangelhos Nós vamos ver a ação de Deus Misericordiando as pessoas E aqui deve haver Na nossa parte Um desejo também De misericordiar os outros Porque nós somos misericordiados Mas não sabemos misericordiar Nós somos alcançados Pela graça de Deus Mas não esperamos Que o outro também Seja alcançado Pela graça de Deus Temos que ter bastante atenção Nesse sentido Eu preciso Acolher essa misericórdia Essa doce presença Que invade as nossas vidas Que é a doce presença de Deus E que vai transformando As realidades mais profundas Da nossa vida A experiência com a misericórdia Nos faz enxergar além Nos faz abrir os nossos olhos E perceber Que Deus sempre deseja Que o homem Comece a trilhar um caminho novo É desejo de Deus Que o homem não se perca Mas que ele se converta Que ele mude de vida Meus queridos irmãos Peçamos nessa Eucaristia Nessa Santa Missa Que realmente Os nossos corações Acolham A misericórdia de Deus Que tudo muda E que tudo transforma Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ou seja Ainda Deus